A fascinante vida dos coalas, uma jornada pelo eucalipto. Bem-vindos a uma profunda imersão na vida dos coalas, essas adoráveis criaturas que conquistam nossos corações com seu jeito único e comportamento intrigante. Neste vídeo exploraremos os detalhes de como vivem, o que comem e como se reproduzem esses marsupiais icônicos, proporcionando uma visão abrangente de suas vidas nas copas dos eucaliptos. Habitat e comportamento Os coalas são nativos da Austrália e são conhecidos por sua habilidade incrível de se adaptar às diversas paisagens do país. Preferindo florestas de eucaliptos, eles passam a maior parte de suas vidas nas árvores, usando suas mãos ágeis e pés com garras para se locomover entre os ramos. Seus cotidianos são marcados por longos períodos de sono e breves momentos de atividade, onde se alimentam e interagem com outros membros de sua comunidade. Dieta e hábitos alimentares A dieta exclusivamente herbívora dos coalas é um elemento crucial para sua sobrevivência. Comendo principalmente folhas de eucalipto, esses marsupiais desenvolveram um sistema digestivo especializado para lidar com a toxicidade das folhas. Curiosamente, eles selecionam cuidadosamente as espécies de eucalipto que consomem, demonstrando uma habilidade notável para distinguir entre as variedades. Reprodução e ciclo de vida A reprodução dos coalas é um processo fascinante e complexo. As fêmeas têm um marsupio, onde o desenvolvimento inicial dos filhotes ocorre. O ciclo reprodutivo é fortemente influenciado por fatores ambientais e alimentares. Uma vez que a fêmea dá à luz, o filhote migra para o marsupio, onde completa seu desenvolvimento. Este é apenas o começo de uma jornada incrível, pois os filhotes gradualmente começam a explorar o mundo exterior do marsupio, agarrando-se às costas da mãe. Desafios e conservação Embora os coalas sejam ícones da fauna australiana, enfrentam uma série de desafios, incluindo perda de habitat, doenças e mudanças climáticas. A conservação dessas espécies tornou-se uma prioridade, com esforços para proteger suas áreas de habitat e garantir que as populações se mantenham saudáveis e estáveis. Curiosidades e mitos Ao explorar a vida dos coalas, descobrimos uma série de curiosidades e mitos fascinantes que cercam esses marsupiais. Desde suas vocalizações distintas até suas habilidades de escalada impressionantes, cada detalhe adiciona uma camada única à compreensão dessas adoráveis criaturas. Nesta viagem pela vida dos coalas, mergulhamos fundo em sua biologia, comportamento e os desafios que enfrentam. Esses marsupiais encantadores não apenas nos cativam com sua aparência, mas também oferecem uma janela única para a rica biodiversidade da Austrália e a necessidade contínua de conservação.